A série conta a história de Sevda, uma garota linda e animada em se tornar um mandelo de sucesso. Até tudo muda quando um amigo do seu pai, um homem de carácter duvidoso, a ataca querendo forçá-la a ficar com ele. Ela consegue fugir, mas acaba entrando na casa do misterioso Ali, um homem que é visto por mestre e respeitado por todos. Ali esconde um segredo do seu passado e além disso está em busca do seu irmão que desapareceu há muitos anos. Só que a vida o coloca na frente um do outro sem saber que são irmãos, dos lados opostos. É uma história cheia de intrigas, aventuras e romance.